Boa noite a todos, todas e todos. Essa é a primeira iniciativa da Secretaria de Formação Política Sindical do Sintec. Essa PEC 32 é bem importante, sobretudo, ela é importante para o serviço público. E diante dessa importância que nós achamos pertinente discutir com a nossa categoria, o impacto dela na educação de Pernambuco. Eu me chamo Cíntia Salles, estou aqui com meu companheiro Jerônimo e Catiane, que também faz parte da Secretaria, mas que não se encontra presente. É contigo, Jerônimo. Boa noite, gente. Boa noite aos professores, professoras, todos os trabalhadores em educação que estão aqui presentes conosco. Como o Cíntia falou, vamos estar falando dessa PEC 32, que impacta diretamente a nossa carreira profissional. Dia 18 estivemos nas ruas contra a PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa. Dia 20 desse mês estivemos na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, em uma reunião em que se discutia como isso é prejudicial para os trabalhadores. E hoje nós trouxemos aqui o professor Heleno Araújo, que é professor da Educação Básica no Estado de Pernambuco e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Recentemente também é agraciado para receber a medalha de mérito educacional Paulo Freire pelo Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Então, vou passar agora a palavra para o companheiro Heleno, mas antes gostaria de deixar o seguinte. O que é que é essa reforma administrativa, companheiro Heleno? E como estão atualmente os trâmites em torno dessa proposta do governo federal? Boa noite. Boa noite, Jerônimo. Um forte abraço. para você também, Cíntia. Em nome de vocês, quero abraçar toda a direção do Sintep, parabenizar por essa iniciativa e trazer um tema tão importante e necessário para a nossa categoria e para a população pernambucana e brasileira. Quero dar um forte abraço a cada companheiro e cada companheira que estão nos acompanhando nesta live, gritando viva a CUT nos seus 38 anos de existência, comemorado no último sábado, e esta live já entra nessa histórica ano novo da CUT, 38 anos de resistência e luta, quase quatro décadas, lutando pela democratização do nosso país, lutando pelos direitos sociais e humanos para a nossa população poder viver com dignidade. E viver com dignidade significa colocar em prática direitos sociais importantes para a população. E aí, quando o Jerônimo pergunta o que significa nesta PEC 32, a proposta de emenda à Constituição Federal, que recebeu o número 32, e que trata de desestruturar o Estado brasileiro. Quem propôs essa emenda foi o governo Bolsonaro, que chama essa emenda, eles chamam de reforma administrativa, e mentem para a população dizendo que é necessário mudar a estrutura da Constituição brasileira para tornar o Estado mais eficiente, tornar o Estado em condições de fazer mais investimentos. E são discursos mentirosos, porque lá atrás também eles fizeram a reforma trabalhista, prometendo gerar mais emprego para o nosso povo. E antes da pandemia, o índice de desemprego era muito alto. E com esse índice alto de desemprego, fizeram também a reforma da Previdência, e nessa reforma da Previdência também com promessas mentirosas. E agora eles mantêm esse estilo de querer fazer a reforma administrativa, dizendo que é para ajustar, para poder dar flexibilidade aos governantes, para poder ter uma atuação melhor nesse processo. Quando você faz a leitura do conteúdo que está colocado nessa proposta de emenda a curso número 32, a PEC 32, você percebe que é um discurso falso, um discurso mentiroso por completo. E é importante a gente destacar, por exemplo, e para isso a CNTE preparou um quadro mural, nós temos um jornal mural que a gente, quando estávamos em todas as atividades presenciais, deixava nas escolas, ele está virtual, mas nós vamos estar reproduzindo esse material físico também, para a gente poder colocar em vários locais, dentro da sede do sindicato, em algumas escolas, nas padarias, farmácias, porque as pessoas precisam tomar conhecimento, e que essa proposta muda por completo, é a estrutura da Constituição cidadã de 1988. Ela retira o papel do Estado, e com isso ela vai restringindo direitos, direitos para a população e direitos dos servidores públicos. muitas vezes o cidadão nos escuta falar, o povo está indo contra a reforma, porque vai estar tendo direito de servidor, está acabando com a instabilidade do servidor, trabalhando com o concurso público, mas é importante que as pessoas entendam que são os servidores públicos, as servidoras públicas, que atendem essa população, dentro da escola pública, dentro dos postos de saúde, hospitais, dentro do DETRAN, são servidores públicos, para cuidar aí da documentação, para que a gente possa nos deslocar, da cidade, no espaço da previdência, o INSS é o espaço público. Então, a pretensão desse governo é de restringir direitos da população e dos servidores, transformando o Estado num grande balcão de negócios, porque ele, ao retirar a obrigação, o dever do Estado de garantir políticas públicas para a população, ele vai entregar essas ações ao setor privado. Então, é um processo de privatização das políticas públicas, porque aí ele trabalha a perspectiva de que a escola pública vai ser entregue a uma organização social privada, no caso de Pernambuco, a gente sabe muito bem disso, pegar os três hospitais aí que funcionam na entrada de Recife, são as OS que coordenam esse processo. Essa política de entregar o espaço público à organização social privada não é um modelo novo e não existe só aqui no Brasil. Isso já é executado em outros países e não deu certo, não funcionou. As pessoas que pensaram que entregar a gestão da escola pública à organização social privada iria fomentar um processo de competição entre as escolas para ir melhorar o rendimento dos estudantes. E não aconteceu isso. As OS foram corruptas, desviaram recursos públicos, fizeram, maquiaram os resultados e aí nós sabemos disso quando a gente fala de IDEB e aqui em Pernambuco nós já divulgamos diversas vezes, denunciamos, provas entregues antes para fazer exercício, pessoas contratadas para poder dar reforço de matemática e de português. Em alguns casos, até recebendo a denúncia de professor de ciência, de educação física, abrir mão do seu horário para poder dar reforço de matemática e português. Para quê? Para que o IDEB de Pernambuco fosse melhor, para Pernambuco se destacar. Então isso tudo é manipulação de resultados, que não bate com a ideia de sociedade que nós queremos. E aí você olha o resultado do IDEB, por exemplo, em Pernambuco e vê que as escolas de referências têm um IDEB melhor, porque intensificou o estudo para fazer esse processo. Mas a escola de referência foi montada em uma escola já existente, que antes de se tornar escola de referência era uma escola de três turnos, que quando se tornou referência virou de um turno único e muitos estudantes deixaram de estudar ou tiveram que se deslocar para outro local. Eu estou falando isso para que a gente entenda que esses movimentos de entregar ou buscar políticas que tenham o resultado como objetivo e não a socialização dos pensamentos ou a solidariedade entre nós, mas o processo de competição, ela exclui, ela afasta esse processo. lembre-se que a primeira escola integral, experimental, foi o ginásio pernambucano, entregue a Philips, o que era o presidente da Philips, se aposentou e fez um instituto para poder sair privatizando escolas por aí afora, entregar o setor privado. Então são políticas que se você pegar os dados IBGE de 2005 e 2015, aí eu desafio aqui as pessoas para verificar. vejam quantos jovens de 15 a 19 anos em 2005 nem estudavam e nem trabalhavam e vejam quantos em 2015 passaram a nem estudar nem trabalhar. Nós tivemos um aumento absurdo de jovens que nem estudavam nem trabalhavam. Então eu estou dando esse exemplo do caso concreto de Pernambuco, porque como é que você privatiza esse espaço da escola pública, você exclui. E aí temos que lembrar o seguinte, que tipo de sociedade nós queremos? Uma sociedade inclusiva, uma sociedade onde todos tenham direito ao acesso à educação, ou uma sociedade que aquele espaço seja para poucos? Como disse o próprio ministro, se for chamado assim, da educação, que universidade tem que ser para poucos, que não pode ser todo mundo que queira fazer processo de universidade. Então é importante a gente refletir sobre isso, porque a PEC 32 ela vai nessa estrutura de privatizar o Estado brasileiro. Ela acaba com a estabilidade dos servidores públicos. E aí o governo para evitar que nós que estamos hoje com o servidor público concursado, contratado, para evitar nossa mobilização, ele diz assim, não, mas nós vamos acabar a estabilidade dos futuros servidores públicos. Os que estão hoje aqui a gente não vai mexer. Só que é bom lembrar que tem outro projeto de lei tramitando que quer regulamentar a reforma administrativa que foi feita em 98, onde vai nos obrigar a todo ano fazer uma prova. Se a gente for não conseguir passar na prova durante três anos consecutivos, somos passivos de serem demitidos ou cinco anos alternados. Cada vez que a lei de responsabilidade fiscal aqueles 49% lá, os 46%, que é o prudencial, que impedem o nosso reajuste, que diz que não tem condições de atender a nossa pauta de reivindicação, cada vez que eles chegam, o governo é autorizado a demitir os contratos que são de causa de confiança, contratos temporários, depois, os que têm estabilidade e não foram bem nas provas. Então, há um movimento de atacar todo o conjunto de servidores públicos. acabar com a instabilidade significa também você tirar a autonomia do servidor público para garantir a transparência dos serviços públicos. Cada vez que você denunciar ou que o prefeito não for bem com sua cara, você é demitido. Fez agora o prefeito de Criciúma, um professor de educação artística, colocou atividade artística para os estudantes, eles fizeram a leitura e pelas palavras do prefeito que era viadagem para a do prefeito em vídeo e demitiu o professor porque era concurso porque era contrato temporário e demitido sumariamente. Então, o que dizer se você acabar com a instabilidade e colocar indicação política como era antes de 88, onde aquele emprego público não é do servidor público para poder enfrentar os desmandos de governo. mas se você fizer qualquer movimento ele automatamente retira desse processo. Então, está em jogo prejuízos para políticas públicas da população e prejuízos para o servidor público que, consequentemente, também alcança os serviços públicos e será atingido com essa PEC 32. Cíntia. Quem estuda o direito administrativo já deve ter ouvido falar nessa frase que diz assim, o serviço público é o patrimônio daqueles que não têm patrimônio. Ou seja, essa PEC ela vai descontinuar, desorganizar todo o serviço público. Aproveitando aqui, eu agradeço a presença de todos e todas e todos e também do nosso intérprete de Libras, Jefferson, que eu não falei sobre ele no início. Então, voltando à pergunta e ao comentário. Essa PEC no momento que ela atinge o serviço público e como a Heleno colocou ali, ela passa para a iniciativa privada aquilo que é objetivo do serviço público. Então, a minha pergunta é o seguinte, Heleno, a iniciativa privada ela tem um objetivo, o lucro, diferente do serviço público, que a gente, nós que estamos nas escolas, chegar um menino, uma menina para se matricular, a gente não vai querer saber se a mãe está em medida sócio-educativa, se o pai está, quem é aquele pai, quem é aquela mãe, quem é, a gente não vai querer saber. Havendo a vaga, aquele menino, aquela menina pode ser matriculado, matriculada. A gente não vai querer saber a condição social dele. Havendo a vaga, ele vai ser matriculado. E a minha pergunta é o seguinte, já que a iniciativa privada o objetivo é o lucro, como fica com essa reforma, certo? Essa PEC 32. No caso da educação, por exemplo, a gente pensando nos, nas cidades menores daqui de Pernambuco, nas cidades que de repente manter uma escola não seria lucrativo. Como é que fica uma escola, por exemplo, que, como a Helena tocou ali, a questão da educação inclusiva. Porque a educação inclusiva requer ao professor com formação, o investimento nesse professor, materiais adequados, livros. No caso aqui, a gente está vendo o Jefferson como intérprete, junto com o professor, no caso, né, das outras disciplinas. Então, a gente tem o intérprete de livros, a gente tem o brailista. Observe que vai haver mais custo. Para o Estado, o Estado arca, não é nem arca, investe, porque o nosso, o objetivo do serviço público é servir ao público indiscriminadamente. mas e a iniciativa privada? Privatizando a educação, como é que seria? Como é que essa PEC afeta diretamente as escolas públicas? também, um abraço também para o Jefferson, obrigado Jefferson aí pela interpretação de Libras, um abraço aí para o Jônatas também, que está na técnica, Jônatas e equipe, e Cíntia, você chama a atenção com um papel importante, o Estado ele tem a obrigação, ele foi pensado e tem o seu papel de buscar o equilíbrio social. O Estado não é empresa, não tem que buscar lucro nesse processo, mas tem que definir políticas onde as pessoas que têm muitas condições possam contribuir mais para aquelas que têm menos condições e buscar esse equilíbrio social. Aqui no Brasil nós sentimos isso na pele, ninguém pode negar. Em 2009, com a emenda constitucional 59, ela apontava para que em 2016 tivéssemos a universalização do acesso à educação das pessoas de 4 a 17 anos de idade. Então, se as prefeituras, os estados, governadores, fizessem um planejamento, um diagnóstico de quantas pessoas estão fora e o direito de estar dentro da educação, era importante para poder planejar e ter uma atuação e buscar esse equilíbrio. Durante aquele período, houve negociações das centrais sindicais com o governo federal, onde definiu o reajuste do salário mínimo com ganho real a cada ano, além da elaboração do Bolsa Família para ajudar as pessoas que não tinham renda a se alimentar. lá, 2008, 2009, quem buscar dados, informações do IPEA, do Instituto de Pesquisas Aplicadas aqui no Brasil, indicava que com essa política de valorização do salário mínimo, com a ampliação do acesso à educação, você aumentava a expectativa de vida dos brasileiros brasileiras. Isso fez com que o índice de desenvolvimento humano dos municípios fosse melhor na década de 2001 a 2010 e apontava que em 2016 não haveria mais brasileiros em situação de miséria. Isso seria superado. Então, isso é o que caracteriza esse papel do Estado, de você garantir políticas de acesso, você vê as cotas dentro da universidade, colocar negros, alunos de escolas públicas, indígenas, quilombolas, você buscar esse equilíbrio e dar condições para quem não tinha condições, fazer um tratamento diferenciado para quem era diferente e buscar essas condições. Então, esse equilíbrio você se buscava e que esses golpistas e o próprio Bolsonaro chamou isso de comunismo, de que as pessoas estavam tendo muitos direitos, estavam se alimentando, estavam indo para a escola, estavam com acesso à universidade. E aí você tem um golpe em 2016 que começa a promover um desequilíbrio desse processo. Por quê? Você tem um plano nacional de educação 2014-2024 que fortalece a inclusão e as políticas de valorização dos trabalhadores em educação, dos profissionais de educação. Aí em 2016 você vem com a emenda constitucional 95 que congela novos investimentos em educação até 2036. este ano 2021 eles aprovaram a emenda constitucional 109 que proíbe prefeitos e governadores quando alcançam 85% da receita total já gasta naquele período já podem enviar um projeto de lei para a Câmara ou para a Assembleia para não fazer concurso público para não dar reajuste salarial para não dar desenvolvimento na carreira. Então essas emendas a 95 e a 109 que impedem o Estado de cumprir o papel de fazer o equilíbrio social provoca uma concentração de renda nas mãos de poucos. Basta ver o ano passado foram o quê? 2020 plena pandemia 11 novos brasileiros viraram bilionários. A Forbes a revista que faz esse levantamento acabou de lançar quem são os 40 já bem coincidência 40 lembra de Alibaba quem são os 40 bilionários do Brasil quer dizer gente uma população de 213 milhões de pessoas 40 pessoas 40 são bilionários 19 milhões passam fome então todas essas ações provocam esse desequilíbrio no papel do Estado que tira de quem não tem e concentra na mão de poucos esse processo e aí tudo isso que nós ouvimos dessas histórias não garantir acesso à empregada doméstica de escola ser feita em casa a educação doméstica que o ministro defende quer acabar com a inclusão escolar dizendo que a criança com deficiência atrapalha a formação dos outros estudantes então todas essas aberrações que nós ouvimos dentro desse contexto e aí companheiras e companheiros a PEC 32 ela vem para aprofundar essa destruição do papel do Estado porque no momento que eles mudam a política e as ações eles vão sim promover um incentivo à demissão de atuais funcionários públicos funcionários públicos dedicados a isso que a Cíntia levantou ao compromisso social ao compromisso humano a educação é um direito humano social subjetivo se naquela escola do município lá de Tuparitama que temos aqui a Delma e tantos outros acompanhamos tem uma escola que só tem dois alunos e isso aconteceu muito na Bolívia o ministro entendeu que tem dois alunos lá a escola tem que manter a estrutura para atender esses dois alunos aqui teve iniciativas privadas quando quando você fecha essa escola coloca um ônibus escolar pegando os alunos e leva para o centro da cidade então você desloca aquele aluno que poderia dentro da sua realidade fazer a formação você desloca porque a lógica neoliberal do Estado que não pode que tem que ter eficiência para poder gastar porque não vai gente, a gente está falando de direito não está falando de iniciativa privada que tem que ter lucro nesse processo então quando você faz isso você afasta a possibilidade do atendimento público afasta os profissionais que querem se dedicar a esse processo porque você começa a tirar políticas de incentivo a você manter esse trabalho dentro do serviço público né e ataca o conjunto dos nossos direitos se essa PEC 32 for aprovada ela vai provocar a revogação dos planos e carreiras que nós temos hoje que vai por terra eu passei de uma audiência pública onde o prefeito de Petrolina né ele defendeu claramente né ele falou assim ó temos que ter flexibilidade para contratar porque só o concurso público ter flexibilidade para contratar significa ter os vereadores indicando quem vai ocupar aquela escola fazer o loteamento aquela escola ali é de um vereador tal aquela outra é de um vereador tal cada um indica nesse processo então você tendo um processo de indicação dentro do serviço público com as pessoas cometidas com o vereador com o deputado com quem indicou você quebra a perspectiva de carreira de unidade de ação da nossa categoria e essa PEC 32 tem essa característica né porque ela claramente acaba com o concurso público quando ela flexibiliza as diversas formas de contratação porque eles dizem que concurso público só vai ser para as carreiras típicas de estado tá e eles que defendem a nossa exclusão infelizmente vocês acham que eles vão colocar a nossa categoria como carreira típica de estado o máximo que pode chegar e já tem emendas nesse sentido é colocar o professor e a professora mas os analistas não vão entrar nessa os administrativos escolares não vão entrar nessa os nossos perendeiros porteiros e olha que nós somos uma categoria unificada única nesse processo então não é a categoria que vai ser a categoria típica de estado vai ser aqueles que ele tem interesse de segurar lá que aí tem concurso público e mais flexibiliza a contratação de toda forma nesse processo então isso é perigoso da educação por exemplo você tem a necessidade que não é coisa nossa e todos os estudos científicos mostram isso mostram que para o nosso ano escolar o ano letivo nós precisamos no meio do ano ter um recesso não só para nós profissionais mas também para o nosso estudante que o esforço mental tudo aquilo ali se você faz de forma continuada o desgaste físico é enorme por isso nós temos um recesso de 15 dias companheiras essa PEC 32 acaba com recesso de 15 dias porque ela obriga que férias de servidor público é no máximo 30 dias não pode passar disso então ele divide as nossas férias 15 dias de janeiro 15 de julho ou 30 dias e acaba com recesso é importante chamar essa atenção claro que isso impacta nossa atuação nossa vida profissional isso impacta na vida do nosso estudante que tem impacto na vida da população então não tem nenhum corporativismo a gente dizer que essa PEC ataca servidores públicos pois já estão fazendo em defesa de servidor público não é que servidor público atende a população quando nós somos atacados nossos direitos isso tem influência no atendimento à população isso é que diferencia o papel do Estado do papel do setor privado que assim você começou a colocar aqui no início da questão Gerônimo eu não estou ouvindo Gerônimo estava bom no começo na primeira parte estamos te ouvindo bem Gerônimo agora nós estamos te ouvindo enquanto Gerônimo corrige aí o áudio dele eu vou fazer a pergunta que ele iria iria fazer para Heleno Heleno o Congresso quando propõe ou o Poder Executivo quando propõe uma lei nesse nosso caso é uma proposta de emenda constitucional há interesses não é e a nossa pergunta é o seguinte que interesses a gente pode identificar que está por trás dessa PEC 32 dessa reforma administrativa aqui abre o microfone os interesses profundos de mercado síndia interesses profundos de mercado é Paulo Guedes que é o ministro da economia do Bolsonaro é um cara do mercado a irmã dele é empresária da área da educação então há uma tomada aí da elite do dinheiro com o golpe de 2016 quem são os envolvidos uma parte do poder judiciário onde tem altos salários e não estão incluídos na reforma administrativa da PEC 32 militares que também não estão incluídos na PEC 32 os políticos que defendem essa classe que concentra renda em nosso país e os grandes meios de comunicação a Globo o Silvio Santos com a SBT a Record que ganham muito dinheiro nesse processo e concentram você tem cinco famílias concentrando os meios de comunicação em nosso país se a gente prestar atenção em noticiários dessas grandes mídias algumas delas falam muito mal do Bolsonaro que é a parte negacionista do governo nega a política nega a ciência nega até o direito à educação tem ministro que diz que defende a homeschooling defende a educação domiciliar o ministro que defende a educação domiciliar e quer mudar a lei código civil e mudar a LDB para que as famílias não sejam obrigadas a matricular seu filho nas escolas então o ministro desse ele é contra a escola pública contra a escola privada ele quer deixar o menino em casa estudando em casa quem vai completar o estudo desses meninos quem tem dinheiro vai querer nos contratar para andar de casa em casa sendo escravizado por eles o escravo dessas famílias quem tem dinheiro a maioria que nós atendemos que é o público da camada pobre que está lá na miséria ele será abandonado porque se a família não tem obrigação de matricular deixa pra lá não vai colocar então é um interesse nojento que existe aí de concentrar recursos públicos dos impostos que nós pagamos para pagar juros da dívida e a pergunta que a gente tem que ser sempre pra gente pras pessoas que a gente conversa quem tem dinheiro em banco somos nós quem tem dinheiro em banco é quem é pobre quem está na miséria não quem tem dinheiro em banco que vive de renda que compra papéis do estado é quem tem muito dinheiro que fecha sua loja fecha sua indústria demite desemprega pega o dinheiro e vai viver de renda e como isso se dá basta observar os lucros que os bancos têm a cada três meses primeiro trimestre agora 2021 foram 5,4 bilhões de lucros do Itaú então o interesse podre assim perverso é esse de concentrar renda na mão de bancos que consequentemente quem tem lá lucra quem tem dinheiro lá lucra e se torna bilionários porque esses 11,9 bilionários do ano passado se a gente for buscar lá são daqueles grandes pessoas que tinham muito dinheiro que tinha loja que fecharam demitiram e até foram buscar ajuda pública esses incentivos pegaram dinheiro e não passaram corretamente para os seus trabalhadores isso sem se portar com os recursos que deveriam ir para a saúde para atender o SUS atender as pessoas sem se importar em equipar escola e garantir material para a gente fazer as aulas remotas emergenciais e aí por que não se preocupam com isso? porque depois eles querem mudar a constituição Cíntia para dar aval à incompetência deles a falta de planejamento essa semana nós vamos enfrentar a PEC 13 no Congresso na Cana no Senado Federal o que é a PEC 13 a Confederação Nacional dos Municípios que tracou a proposta de emenda para que aqueles prefeitos que não aplicaram os 25% para a educação em 2020 sejam anistiados sejam liberados veja aí confusão já tem outras emendas colocadas para que também sejam anistiados em 2021 e 2022 ou seja 3 anos sem aplicar os 25% para a educação a representante da Confederação Nacional dos Municípios disse que não é feio procurar pelos prefeitos que dizem que tem dinheiro sobrando porque ele não pôde dar reajuste aos servidores mentira o Supremo Tribunal Federal acabou de dizer que a 173 não impedia de garantir o que está na Constituição até porque é uma lei menor do que a Constituição Federal então eles manipulam de tal maneira para não investir a escola continuou sem infraestrutura adequada para funcionar a escola não tem oferece equipamento de proteção individual para a gente voltar com segurança sanitária não investiu em equipamentos para nós em internet ou seja ele teria tudo para planejar e fazer os investimentos necessários não fizeram e agora querem usar o dinheiro para a educação e outras coisas que outras coisas são essas vou usar para fazer estrada fazer estrada sobra dinheiro para as operadoras lá desse processo que vai dirigir para a Caixa 2 é um processo assim terrível de mal condução do processo de não planejar de não querer dar transparência à utilização dos recursos e vai atropelando e aí quando você olha para essa PEC 32 ela vai nesse caminho ela desrespeita a autonomia dos entes federados porque ela deixa que aí lembra também Cíntia o discurso falso da campanha do Bolsonaro quando ele dizia menos Brasília mais Brasil o dinheiro o dinheiro tem que estar no município onde ele faz a política toda a medida de Paulo Guedes do governo Bolsonaro é tirar dinheiro do município então essa PEC 32 desrespeita a autonomia dos entes federados retira recursos do município atinge os nossos aposentados e pensionistas que são detentores da paridade e da integralidade também são alcançados nesse processo as escolas de governo processos que trabalham a formação continuada de servidores públicos deixam de existir e aí entra outra mentira eles falam que quer tornar o Estado eficiente e gaste menos não vai gastar menos porque quando você quebra a estabilidade e faz indicação política nós sabemos que nós servidores públicos precisamos de formação continuada como é que você faz você gasta dinheiro público para fazer formação para quem é temporário para quem é contratado você bota dinheiro na formação dele agora e o ano que vem ele não trabalha mais ou ele procura outro emprego que não está explanando ele ou ele é demitido então completa o abuso do processo de discussão que está colocado nessa proposta e aí além do mais ela mantém esse processo de sujeitar o servidor público ao governo que está de plantão quando a gente cita isso eu lembro que eu fui diretor de escola escola Marília Rússio lá em Paraty lá em Artigo 1 Artigo 2 ali na escada eu passei o ano como diretor de escola que só tinha 3 salas na escola 2 de pré-escola 3 de pré-escola sai prefeito sai todo mundo entre prefeito entre outro grupo então é uma aberração por completo e isso traz influências profundas nesse processo de papel do Estado nessa mistura desse interesse podre que é tirar dinheiro público para colocar para colocar a mão de organizações sociais privadas na mão de militares aposentados com o programa escola cívico militar que são aposentados que vai ter o dinheiro destinado uma boa parte para o salário deles então tudo isso nós devemos pesar temos que refletir para poder fazer esse trabalho forte de combate Jerônimo ver se o seu som voltou acho que o som voltou isso deu um problema mas já resolveu Beleno é terrível o que essa PEC ela está tentando fazer com os trabalhadores e trabalhadoras servidores públicos no nosso país em especial com os trabalhadores e trabalhadoras da educação e a gente vê que em contrapartida o que é oferecido por essa PEC não é verdadeiro porque por exemplo quando se diz assim a PEC vai combater privilégios ela não combate ficou muito claro que a PEC não vai combater privilégios quando diz assim vai melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão não vai é falso então o governo tem se baseado em coisas falsas para tirar direitos adquiridos do funcionário como por exemplo licença-prêmio como é que vai ficar licença-prêmio dos funcionários se uma PEC dessa for aprovada no Congresso outra questão interessante de ser levantada qual a diferença dos funcionários de antes de 2003 e de depois de 2003 devido a emenda constitucional 41 foi a emenda da reforma previdenciária como é que fica essa distinção ou isso ainda não foi discutido nessa PEC um terceiro ponto que eu gostaria de levantar também na Assembleia Legislativa quando estávamos em audiência pública vários representantes falaram que isso é apenas o primeiro passo mas que essa PEC ela se divide em três momentos cada um deles para tirar mais direitos da gente cada um deles para tirar mais direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e demais servidores públicos então é absurdo que essa PEC está colocando aí para a gente não é não? Opa muito muito mesmo Jerônimo você falando né lembrando a PEC 41 e eu lembrei aqui mais um detalhe que essa PEC traz que é muito importante isso que você traz aí ela vai migrar os atuais servidores públicos de estados e municípios que estão na previdência própria para o INSS mesmo que vai acontecer nós temos a FUNAP aí FUNAFIM todo o processo que é previdência própria e é bom lembrar no caso aí principalmente para os professores e os professores porque a gente quer conquistar o piso para os profissionais da educação mas não conquistamos ainda então as professoras e professores que tem piso salarial e que muitos entraram aí com direito ainda a paridade e integralidade se essa PEC for aprovada e houver migração da previdência própria por INSS a gente entra na regra do INSS então você de imediato não se aposenta com o salário que você recebeu no último mês você vai entrar na regra lá anterior que reduz o salário de aposentado que vai entrar num fator previdenciário que no momento que eu peço a aposentadoria eu vou fazer vai ter feito o cálculo da minha expectativa de vida e quanto mais expectativa de vida eu tenho mais o meu salário vai ser menor diferente do que eu recebo na atividade hoje quem tem previdência própria tem estabilidade garantida nesse processo e aposenta com o salário que você tem naquele momento então quando a gente fala que essa PEC 32 é a destruição da estrutura do estado e ataque profundo ao servidor também entra essa questão foi feita a reforma da previdência em 2019 eles mentiram dizendo que só ia pegar servidores federais e agora os municípios se ferrando porque os estados também já tiveram mudanças agora está na fase dos municípios e quando você fala também das fases dessa reforma administrativa segue na mesma lógica ou seja ele muda a Constituição Federal abre essa possibilidade de migração depois a Constituição Estadual tem que se adequar à Federal então atinge os estaduais e depois a lei orgânica tem que se adequar à Constituição Federal atinge os municipais então ninguém fica isento desse ataque profundo que está colocado nesse processo por isso que nós precisamos de muita mobilização e muita força porque essa reforma administrativa a gente diz que ela se pauta em intenções que a Cíntia perguntou anteriormente arcaicas ou seja ela retoma os anos 70 os anos 60 as indicações políticas nesse processo ultraliberais ou seja ela privatiza todo o espaço público e sempre a gente está falando nas esferas públicas por exemplo o atendimento da questão da ambulância lá talvez me foge o nome dela a gente chama lá o SAMU hoje se a gente precisar do SAMU a gente liga para ser atendido e a gente está dizendo se essa reforma for aprovada se você ligar para o SAMU a gente vai lhe atender e vai perguntar o seguinte como é que você vai pagar esse dinheiro o PIX vai ser cheque vai ser cartão de crédito o que vai ser para a escola pública a própria escola cívico-militar que já está acontecendo em alguns locais está se cobrando taxa escolar para as famílias a família volta a pagar para usar o espaço da escola pública que nós já superamos isso então ela traz esse processo arcaico ultraliberal antirepublicana que é isso também que levantamos aqui nesse debate ou seja o Estado deixa de cumprir o direito do ser humano e esse direito passa a ser vendido para nós então o Estado perde essa possibilidade de república de uma república onde todos tem o mesmo direito não, só vai ter direito quem tem dinheiro quem não tem não tem acesso ao direito então você tem um processo aí antirepublicana e nesse sentido ela é totalmente incongruente com as realidades e as necessidades do nosso povo do que o Brasil precisa um país que de 4 a 17 anos de idade tem um milhão e meio que não estão na escola 80 milhões que não concluíram a educação básica com 18 anos ou mais e aqui no Estado de Pernambuco nosso uma população de 9 milhões 5 milhões não teve acesso à educação básica nem são alfabetos não conseguiram concluir a educação básica então 5 milhões mais da metade da população não foi concretizado o direito da educação então ela ela entra descontextualizando todas essas realidades que nós temos e que aí sim deveria ter o papel do Estado para cuidar disso e o Estado se ausenta desse processo então é contra isso que nós estamos aqui combatendo discutindo Excelente, Heleno Heleno a gente escuta a nossa base às vezes dizendo o seguinte mas a gente tem que discutir o plano de cargos e carreiras a gente não precisa perder tempo discutindo reforma administrativa proposta de emenda constitucional entretanto a gente está vendo na sua fala como essa reforma ela vai agredir violentar retirar direitos de toda a classe trabalhadora que trabalha com o serviço público mas ela ainda faz um mal pior que é como você também já falou que é quebrar o Estado brasileiro quebrar no sentido de tirar o objetivo maior dele que é prestar o serviço para a população né sem olhar cor religião condição social né então o serviço público vem para todos e para todas é perfeito? não não é perfeito né a gente sabe que não é entretanto no momento desse de pandemia né que o SUS sofria tanta crítica que a escola pública sofria críticas a gente viu como o SUS foi imprescindível e como nós da escola pública continuamos trabalhando indo atrás dos meninos das meninas não é fazendo nos virando nos 30 para que a gente não parasse para que o estudante não parasse de continuar o seu aprendizado perfeito não não foi perfeito mas a gente não parou não é e a pergunta que eu coloco agora agradeço aqui a presença antes da última pergunta ou das duas últimas perguntas agradeço a presença de cada professor cada professora que a gente está vendo aqui no chat agradeço a presença de boa parte do nosso sindicato e agradeço a presença da deputada Tereza Leitão uma lutadora né incansável né de nós profissionais de educação e com outras pautas também né mas como nosso foco aqui é educação nós salientamos isso agradecemos a todos e todas então a pergunta agora é o seguinte Helena você já tocou um pouquinho mas eu gostaria de reforçar porque as redes sociais diz dizem que essa PEC é para retirar os privilégios né que os servidores públicos têm é para acabar com os marajás eu gostaria que você reforçasse você já falou mas reforçasse isso isso é importante sempre a gente refletir sobre isso né quando você tem uma PEC que não alcança todos os servidores públicos nesse país eu já falei isso você lembra mas antes de comentar eu quero também deixar um forte abraço a nossa deputada Tereza Leitão Ronildo que está aqui nos acompanhando Perivete né nosso presidente nosso vice-presidente também que está acompanhando e essa proposta né que não alcança o judiciário não alcança o ministério público não alcança militares vai alcançar os servidores da educação da saúde né que está aqui embaixo nos municípios e nos estados ela ela traz um conceito uma propaganda que não bate com o seu conteúdo e o que dói Cíntia é é a gente ter né parlamentares deputados federais que voltam botam seu voto lá no Congresso Nacional contra essa população o Fernando Monteiro ele é presidente da Comissão Especial que trata desse tema e a favor ele vota a favor dessa reforma ou seja é importante que nós aqui muitos trabalhadores trabalhadores que estão acompanhando aqui todo o estado de Pernambuco esta live possa dialogar com os eleitores e as eleitoras desses deputados federais que muitas vezes colocam o voto nele para defender para cuidar da sua vida e o cara diz que vai votar numa reforma que traz prejuízos enormes porque ele consegue muito voto nos municípios de Pernambuco onde esses servidores que não estão dentro da reforma a justiça do ministério público da polícia militares não atuam nesses municípios se concentram nas capitais vão continuar recebendo altos salários e não vai ter interferência e esses deputados conseguem o voto nessas cidades onde com a aprovação dessa reforma que o Fernando Monteiro quer aprovar a favor ele termina prejudicando o atendimento à saúde e à educação dessa população o Fernando Rodolfo que está fazendo live toda semana que é outro deputado federal de Pernambuco ele faz live sobre o precatório do Fundef ele começa dizendo minhas queridas professoras meus queridos professores são tão queridos que ele votou na reforma previdência a favor da reforma previdência prejudicando as professoras e muito então ou a gente fica atento sobre a importância do voto nessa representação e busca essa informação para a gente dialogar com as pessoas porque enquanto a gente não tiver de fato uma representação nossa no espaço legislativo para fazer a defesa do que nós historicamente defendemos nós não vamos conseguir ser esse contraponto nem mudar essa realidade com o COP 2016 com a reforma trabalhista a gente dizia quem votar não volta para o Congresso de fato o Congresso teve uma auto-renovação na Câmara Federal só que foi uma legislatura pior mas conservadora lá você não tem você não escuta lá a bancada da educação você tem a bancada da bala a bancada do boi a bancada da bíblia e a bancada da educação não existe porque de 513 deputados se chegarmos em 10 que passaram na educação básica é muito comissão de educação 49 deputados titulares só 2 passaram para a educação básica então é muito importante a gente refletir sobre o papel do Estado e a importância do nosso voto e de representação porque ter esses parlamentares em Pernambuco ainda continua em 25 acho que 12 ou 13 se alegam defensores dessa proposta é importante que a gente faça uma forte mobilização sobre eles para tentar reverter esse voto e dizer claramente vamos acompanhar o seu voto porque ano que vem tem eleição de novo e vai prestar do voto para a população é importante a gente fazer essa relação Jerônimo bem já estamos às 19h55 acredito que nesse momento nós vamos começar a finalização dessa nossa live primeiramente agradecendo a todas e todos os participantes todos que estiveram nos assistindo estiveram escutando e entendendo toda a problemática que existe em torno dessa PEC toda a problemática que existe em torno dessa dita reforma administrativa que de reforma não tem nada é uma deforma administrativa então aqui nas falas que foram realizadas fica claro que temos alguns caminhos de luta para tentar derrubar essa PEC o caminho das ruas da mobilização mas também o caminho de bater na porta dos parlamentares dos eleitores dos parlamentares dos 513 parlamentares dos deputados federais e os 81 senadores e mostrar que nós servidores e população brasileira de maneira geral rejeitamos essa PEC absurda essa reforma administrativa que não reforma nada deforma e colocar que o lugar dessa PEC é exatamente a lata do lixo não há o que discutir em torno dessa PEC no parlamento em um momento em que 100 milhões de pessoas no nosso país aproximadamente estão em insegurança alimentar ao invés do governo estar discutindo medidas para conter a fome da nossa população o governo está aí tentando aprovar um absurdo desses para precarizar ainda mais a nossa população então o caminho é a mobilização o caminho é a pressão sobre os parlamentares para que eles rejeitem e joguem na lata do lixo essa PEC absurda e é de onda contra a população brasileira não é isso Elenco? Exatamente Jerônimo e para isso companheiras e companheiros nós precisamos todos os dias nos mantermos nas redes sociais pressionando os deputados federais e senadores e temos algumas datas de ação coletiva dia 7 de setembro direitos excluídos vamos levar uma faixa levar um cartaz vamos denunciar essa PEC 32 que é desastrosa para nós as entidades de serviço público a CONDICEF que é federal a FENASEP que é estadual a CONFETAM municipal a CNTE e a CNTSS que é da saúde estamos também chamando para o dia 11 de setembro a gente fazer uma ação na frente do escritório ou da casa do deputado federal que diz que é a favor dessa PEC o DIAP fez um estudo separou aquele encontrou lá que tem ainda 193 deputados com dúvidas se vota sim ou não na PEC 194 que vota favorável então a gente tem que fazer um trabalho sobre 193 para que na dúvida venha para o nosso lado e tentar reverter o voto nesses 194 que dizem que vão ser favoráveis a esta PEC até o momento nós temos 126 votos do nosso lado temos que buscar mais porque eles tem que fazer 308 se não conseguir fazer 308 não aprovo então é importante manter a mobilização e anotem aí na agenda dia 14 de setembro a gente quer fazer uma atividade simultânea em todo o Brasil vamos ter uma caravana em Brasília para fazer o processo já que quarta-feira agora depois de amanhã vai ser lido o relatório e o Arthur Lira quer botar na segunda quinzena de setembro em votação então dia 14 a gente quer fazer uma atividade simultânea em Brasília impressão simbólica mas com gente lá nas capitais em frente à Assembleia Legislativa que os partidos que estão na Assembleia também estão no Congresso Nacional e nas cidades do interior em frente à Câmara Municipal isso dia 14 de setembro então anoto na agenda porque a gente faz considerações transitórias aqui chamando para a luta chamando para a mobilização obrigado Cíntia um beijo Jerônimo forte abraço até a próxima Jefferson obrigado até a próxima até a próxima até mais até mais agradecemos aqui a presença de Georgiane Shirley Marília Sibeli Adelma Mary o Museu de Bom Jardim Newton deixa eu ver Alain Vera Pessoa a deputada Tereza Leitão Marlene Rita de Cássia e tantos outros que estiveram presentes e a nossa presidenta Ivete Caetano e o vice-presidente Ronil obrigado a todos a todas e a todos e vamos à luta Obrigada